Bom dia meus amigos, meus queridos, meus inscritos do meu canal Sou Vino Forzã Vou fazer um vídeo aqui num lugar maravilhoso, espetacular Mais um vídeo aqui na cidade de Campo Belo Uh, cidadezinha gostosa, gente Todo dia eu tô aqui descobrindo coisas maravilhosas Olha o que que tem aqui, gente, uma fonte Vocês acreditam que eu venho aqui já faz muito tempo e não sabia que tinha isso aqui? Vou mostrar pra vocês coisas maravilhosas Bem tombado Paramenaurea Lei 13.48.9.04.1997 Foi tombado como patrimônio Olha, gente Que coisa maravilhosa Essa praça de Campo Belo é muito grande Eu não tinha vindo aqui ainda Olha lá, uma fonte luminosa Padres Cruzios Restaurado em abril de 2007 Administração de 2005-2008 Proibido nadar Não é possível aqui, então dá um pulo aqui Olha, gente, bacana Campo Belo é uma cidade boa Eu gosto demais Já fiz um tanto de vídeo aqui, ó Que sempre a gente vai achando Olha aqui Olha aqui, gente Olha o prédio Como é que não cai, né, gente? Tão tão de andar Ele é fininho Olha lá, ó Vai pra vocês ver Ele é fininho E... Estreito Cumprido E arco Dá pra entender E não cai, né? Sabe o que que não cai? Porque aqui tem engenheiro De primeira qualidade Engenheiro Vai meus abraços pro engenheiro Principalmente Pros o rei seca Servente, pedreiro Sem eles Ninguém vai pra frente Não constrói nada Dá mais valor, gente Aumenta o salarinho Do servente aí Que eu já fui E o bicho ralago Servente, pedreiro, pintor É... Encarregado Desenhista Principalmente os engenheiros Que eu responsava, né? Muito bonito o prédio, gente É... Isso aqui é Pouco espaço E muito cérebro Esse prédio aí, ó Pra quem tem pouco espaço E bastante cérebro Bastante neurônio Bastante inteligência Vamos voltar pra frente aqui, gente Olha que beleza Vamos dar uma vortinha aqui Essa praça aqui, gente Eu já gravei Aqui em Campo Belo Lá no... Tem uma igreja no meio ali, ó E lá na frente Tem a outra Em frente da Caixa Econômica Pra vocês verem o tamanho Que é essa praça E esse pedacinho aqui Eu não tinha vindo, não Vim hoje Posseando aqui Parei, me chamou atenção Quer ver? Eu vou puxar a outra igreja Lá pra vocês verem Aqui em Campo Belo É uma cidade Casa Centenária, histórica Vai lá, ó Quer ver? Não, depois eu vou lá E gravo a outra Pedaço daquela igreja Pra vocês verem Olha lá o tanto Que é a praça grande Vou vir daqui pra frente Olha, gente Casa ajeitada Centenária, pelo jeito Quer ver? Olha aqui ajeitado Agora tá Tudo celular aqui, gente Olha aí Vamos dar uma vorte Nessa praça aqui Lá em Boa Esperança Na igreja Matriz Na praça da igreja Matriz Tinha um desse aqui Tinha um desse aqui, ó Desse modelo aqui Aí enfiaram os nariz Arrancaram ele Aqui, ó Na frente, ali no meio Provavelmente De noite Quando é festa Eles acendem ali, ó Liga e a água vai pra cima Igual o que é que Aquela que tem lá no Beira-lago Fica tudo colorido Eu acho que Nunca vi não Mas eu imagino Que foi a cor mais linda Olha aqui Que trem chique Campo Belo Ó, vamos dar um vartinho aqui Vamos conhecer Campo Belo Eu tenho muita Gente que inscrito No meu canal aqui Que gosta de acompanhar Meus vídeos Um abraço Um abraço pra vocês Meus amigos Campo Belo É Campo Belo É assim mesmo que fala, né Eu já gravei Na praça ali, gente Aqui onde tem o pracinho ali Já gravei na biblioteca pública Onde que é da estação ferroviária Um abraço pra senhora Dona Júlia Que me recebeu Muito bem recebido lá Ó, já gravei vários vídeos aqui E vai mais esse aqui, ó Aqui, gente Que da hora Deixa eu dar um giroflex aqui Mostrar pra vocês Tem muita coisa bonita Olha lá, gente O prédinho O nome me chamou Tensão esse prédinho aqui, ó Parabéns aos envolvidos Para o progresso De Campo Belo, ó Minas Gerais Escreve aí, gente Olha aqui Olha esse caso bonito Muito ajeitado, né, gente É... O pessoal de Campo Belo Todos os vídeos que eu posto Que eu faço Eu posto aqui nos grupos De Campo Belo Tem muita gente que gosta Eu esqueço o nome De meus amigos Que tá aqui Um abraço pra vocês Tudo, meus queridos Olha aqui, gente Que lugar pra você vir namorar Possear Trazer outra criança Igual a mulher Tá com a criancinha ali, ó Não sei se ela saiu no vídeo Olha aqui, que ajeitado Olha lá Mulher lavando Parece capital, né, gente Olha aqui, beleza Tem uma casa antiga ali na esquina Quer ver? Olha lá, ó O modelo dela Vou ver se eu puxo ela aqui Pra vocês verem Olha lá, ó Desmanta Tremendo aqui Tomei o certo Pra Helena hoje Mostra-me um pedaço Aqui pra vocês Aqui, ó Choveu essa noite aqui, gente Ó Nossa, Deus O povo tá socando fogo no mundo Olha, eu pago um pouco Dos incêndios Mostra-me um pedacinho Da praça pra vocês Então, gente Pessoal de Campo Belo Vocês que veem Meus vídeos nos grupos Inscreve no canal aí Pra ajudar nós Que eu tenho convite Pra ir pra longe Até pra fora do Brasil Pra gravar Mas não tem os cobras Sem os cobras Não tem jeito Vai ser escrevendo Curtindo, compartilhando E comentando No YouTube Deu um dinheirinho Pro Vindo Forzão E nós vai ser felizes Para sempre Vou mostrar outro negócio Pra vocês ali, gente Os passarinhos Olha lá Pomba rola Quietinha lá Bem-te-vi Olha que lugar Mais bonito, gente Quando vocês vêm Visitar Campo Belo, gente Só vocês vêm Dessa avenida principal Aqui, ó Da Caixa Econômica No fim dela De novo De novo Deixa eu mostrar esse prédio Aqui pra vocês Impressionante Vamos ali Que eu vou mostrar Uma casa antiga E bonita Uma igreja também Vamos lá Escuta esse passarinho Ó, gente Antes de nós ir lá Como eu falei pra vocês Vamos aqui nessa rua Nessa casinha Aqui lá Olha que gracinha Ela tá na rua João Pinheiro Ó Perto Perto da Dessa Uma que celular Aí Perto dessa igreja Aqui, ó Essa igreja Como é que é a chama Biro Isso aqui Igreja da Matriz Da Matriz Esse aqui É o Biruca Coisa Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Gente, outro negócio Vem cá comigo Outra casa Aqui A mesma praça Gente Olha o soldadinho Que eu falei pra vocês Ó O O pracinha Ex-veterano da guerra De 1945 Tem dele lá em Candeias Essa estátua na praça Vou mostrar aqui Casarão ali Do Mariano Olha lá Agora meu nome Eu vou ir lá naquela igreja Que eu falei pra vocês Não é terminou o vídeo Que aqui Essa avenida aqui Essa praça aqui Ele é cheinho De casas históricas Ó Começa aqui Nessa igreja Tem aquela que eu mostrei Lá pra vocês E tem aquela do fundo Quero mostrar esse casarão Aqui pra vocês Esse aqui também É uma relíquia Ele Vou puxar aqui Pra vocês verem Puxar não Dá pra ver daqui Ó Ele É antigo Centenário E Misterioso Ele era de um dentista Esqueci o nome dele Inclusive A Mariana Atual proprietária dele Falou que vai deixar Eu gravar lá dentro Pra tirar a curiosidade Essas Esse casarão Tem gente que tirou foto dele Gente E postou nas páginas E falou que ele é assombrado Ela tá vendo Lá nesse Nesse Lá de cá Ó Perda aquecendo lá Aquilo lá Ó Eles colocavam falando Que era uma pessoa Que tava lá Não é Aquilo lá é um Esse negócio Esse negócio da luz Lá Bocau não É Palmaçada É Luminária Aí fizeram um fake news Lá Falou que era uma pessoa Que é assombrada Não tem nada a ver Né Assombrada não E a Mariana E a Mariana Falou que vai deixar Eu gravar lá Só que eu tô esperando Será que vai reformar Mas já faz uns 3 anos Que ela falou pra mim Tô esperando Mariana Inclusive ela mora ali Muita gente boa Então vamos cortar lá Pra onde nós tava Olha o Biruca O Biruca também Gente Ele é Ele é um Patrimônio histórico Pera aí amigão Tô filmando aqui Ó Vendo o forzão Que tá passando Aqui ó O Biruca Aqui ó É nóis na fita Pensa num rapaz Fio aí Olha lá gente Gacinho Escuta os maritacos Feio o que é Biruca? É trabalhador Ah Isso é tudo na vida Grande coisa Tchau gente Não vamos voltar lá agora Aqui gente Outro negócio interessante Mostrar pra vocês também Ó Tá vendo aquele ônibus ali Ó Transporte municipal gratuito Tá vendo? Isso é Campo Belo Isso é Campo Belo Nossa cidade Esse transporte que passou também É gratuito É Que transporte não Isso tá discreto Cida com essa ingraça Gratuito Esse viram pra Olha aqui gente Deixa eu puxar aqui pra vocês verem Vou tacar Outra casa Olha lá o símbolo dela É uma âncora E é antiga também Só pelas características Que você vê Ó Essa aqui é a praça De Campo Belo Eu não sei qual que é o nome Dessa rua aqui Dessa praça gente Vai Beleza Deixa eu mostrar Outro negócio Pra vocês verem Pra terminar o vídeo Pera aí Logo agora Oi 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 Tô aqui na praça Tô acabando de gravar um vídeo Que tô chegando aí Então só que eu tô do outro lado da praça Aqui atrás da terceira igreja Tô indo aí Falou Oi Tô aqui na praça Deixa eu ligar agora Olha essa vez gente Gente eu vou Poderia precificar isso aqui Aqui ó Ó Campo Belo Como uma pequena capital Das Minas Gerais Olha isso Os arranha-céu Tem bastante aqui Olha aqui Olha lá onde tá aqui Cara na janela também É uma casa Característica antiga Restaurada Olha lá Quer ver outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês Gente Essa igreja aqui Olha aqui As características dela Ué vindo Você não é crente? Vou te responder Eu sou crente Mas eu gosto de mostrar história Isso aqui é história Isso aqui é cultura É relíquia Olha aqui Prédio Modernidade E antiguidade Mostra a frente Dessa igreja Pra vocês Aqui O tanto que ela é chique Os pilares Ai ai Ô gente Aqui ó Olha o que eu trupequei aqui Deixa eu mostrar pra vocês Oi Gui Aí eu te pergunto O prefeito De Campo Belo Pra que você pôr Essa tataruguinha ali Vai gente Não sei se eu já gravei Essa igreja aqui Lá da frente Olha você voltando Que essa praça é grande Gente Lá na frente Lá tem a caixa econômica Lá vocês sabem Tem outra igreja Onde são os nomes Gente Eu já gravei lá Tem o colégio ali Também virou patrimônio tombado Já gravei lá Aqui ó Centro É L Estela Maris Que isso será Deve ser escola de criança Olha lá Antigo também Vou mostrar pra vocês A frente dessa igreja E terminar Olha aqui que beleza Você não dá pra ver religião Com coisa bonita Isso aqui é É história Histórico Quer ver Vou terminar rapidinho Pra vocês verem aqui Ah não Olha lá gente Centro E I Estela Maris Maris Vocês comentam aí Oi 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 irmão Guido Oi Deus Paz Deus Tudo bom Paz Deus irmão Tudo bem Gente olha aqui a praça Olha os coqueiros Mostra outra coisa antiga ali Ó Ali é o colégio Olha lá pra vocês verem Eu não vou lá não Porque o Biruco já me ligou Ele quer ir embora Ele é apressado gente Olha aqui Não Olha aqui Olha que visão Deixa eu puxar o colégio Pra vocês verem Olha lá Centro é nada Também Agora pra terminar o vídeo Gente vou mostrar pra vocês A igreja aqui Olha Olha que característica Olha os desenhos Sinceramente Não é bonito gente Pra misturar as coisas não gente É bonito né O modelo Chegamos pra cá pra vocês verem O povo antigo parece que tinha mais é Fazer as coisas mais no capricho né gente Se eu for fazer igreja hoje Se eu for fazer igreja hoje dessa aqui Desse jeito aqui Com essa característica Vai ser difícil achar um profissional que faz isso Não é que nem a desmerecer né Olha pra vocês verem Olha os outros arranha-céu aqui A diferença ó Bonito também ó Mas não tem detalhe Vou terminar por aqui gente Aí vocês verem os outros vídeos meus que eu fiz Dessa praça pra lá Eu já rodei tudo Vocês acompanham Um abraço pra todos Vocês viram quem tá ali Irmão Guido O Guido é o nosso ancião Ancião da nossa igreja Congregação cristã no Brasil Daqui de Campo Belo E Cristais Tem vários anciãos Um abraço pra todos Ficam com Deus Ficam com Deus